Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nem... Doido pra ver o seu pince no peito, gostosa, danada, eu te pego de jeito Maltrato na cama, puxo teu cabelo, tapa na cara e ainda chupa o seu grelo Te boto de quarto, hoje eu te dei bop, você pedido bota e eu só canto forte Não para não, vai, 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 vai Forte, 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 só canto forte, forte Vem com pantera, vem, vem com pantera, vem, 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 vem Tô doido pra ver o seu pince no peito, gostosa, danada, eu te pego de jeito Maltrato na cama, puxo teu cabelo, tapa na cara e ainda chupa o seu grelo Te boto de quarto, hoje eu te dei bop, você pedido bota e eu só canto forte Forte, 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 só canto forte, forte Ai caralho, só canto forte, 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 só canto forte Não para não, vai, não para não, vai, 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 vai Forte, 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 só canto forte Aquele solo Cirilo, aquele solo E essa é pra bater em todos os paredões Reinão paredão, Andrade paredão, Tini paredão Empina essa bunda Forte, 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 Forte Socando o Forte, Forte Ai, caralho Forte, Forte, Forte Socando o Forte E é o Pantera na Sena Nova Era do Socando o Forte